Rodrigo Maia sempre foi um sujeito medíocre, uma espécie de despachante de grupos de interesse que ascendeu na política por conta do pai e de esquemas de bastidores com a extrema esquerda A imprensa, porém, resolveu tratá-lo como um primeiro-ministro durante o governo Bolsonaro fingindo que ele era quase um estadista, a voz do bom senso e da moderação Ignoravam que ele era, na verdade, um sabotador da agenda reformista vitoriosa nas urnas com quase 58 milhões de votos Assim que Maia deixou o comando da Câmara, os fatos vieram à tona Livre da necessidade de encenar, o deputado passou a demonizar Bolsonaro e a flertar até mesmo com o corrupto Lula abertamente Confessou em determinada ocasião que antes ele não podia assumir que já era oposição a Bolsonaro Ou seja, admitiu que era apenas um dissimulado ao se colocar como alguém que apoiava as reformas A máscara do inhonho caiu e muitos lembraram que ele era o Botafogo das planilhas da Odebrecht Maia desapareceu do mapa, pois sua relevância era diretamente proporcional ao controle das pautas da Câmara Nada mais Um novo sabotador entrou em cena, porém Trata-se do deputado amazonense Marcelo Ramos, que está de olho gordo na posição de Arthur Lira O presidente Bolsonaro citou nominalmente o deputado como o responsável pela manobra que levou a esse aumento indecente do fundão eleitoral para quase 6 bilhões de reais Bolsonaro o chamou de insignificante E o insignificante quer sangue Marcelo Ramos foi cabo eleitoral do senador lulista Omar Aziz no Amazonas Eu quero desde já pedir e dizer do meu esforço e do esforço de todos da importância de renovar o mandato do senador Omar Aziz, disse Ramos à época As peças se encaixam melhor agora, não? Ramos solicitou acesso a todos os pedidos de impeachment de Bolsonaro E hoje publicou a seguinte mensagem Recebido os autores, cópia do super pedido de impeachment do presidente Bolsonaro São 21 imputações de crime de responsabilidade e algumas delas, numa primeira leitura, parecem bem consistentes Em mensagens anteriores, o deputado já tinha mostrado a sua intenção lulista Não há povo que resista a tanto luto, tanto desemprego e tanta fome Promovidos por presidente inepto e que não demonstra empatia com o sofrimento das pessoas Eu não tenho medo de ficar ao lado de quem luta, conta isso, deve ser contra, né? E tá do lado certo Pode vir quente Pode vir quente, ele consertou depois Fiquei perguntando como Bolsonaro pode ter esquecido meu nome Daí lembrei que limparam o intestino dele e deve ter levado a memória, disse ele É, deve ter levado a bosta, e aí não deu pra lembrar do nome dele Veja, ele está ameaçando claramente o presidente Bolsonaro com o intuito de impedir o veto do fundão São as tais raposas do galinheiro, os representantes da velha política O jogo é bruto, companheiro Não vamos esquecer que Marcelo Ramos entrou na política pelo PC do B E o mais bizarro é que a nossa imprensa em geral toma o partido dessas raposas contra o atual governo Devem sofrer de abstinência daqueles tempos de corrupção desenfreada sob o manto do esquerdismo Eis o que Miriam Leitão escreveu em sua coluna de hoje A CPI já prestou um enorme serviço ao Brasil Abriu cortinas, revelou informações, mudou o olhar do país sobre a dimensão da tragédia que está acontecendo com a pandemia A turma da Globo leva Renan Calheiros e Omar Aziz a sério A CPI circense pra eles é o máximo É muito desespero pra tentar derrubar Bolsonaro e resgatar os tempos áureos de roubalheira socialista Só pode Todos os brasileiros decentes ficaram indignados com o aumento do fundão eleitoral Que parte da mídia tentou jogar no colo de deputados bolsonaristas Fingindo não ver as manobras, as maracutaias das raposas Agora o jogo ficou escancarado, né? Bolsonaro ameaça vetar, indica que deve vetar Enquanto o despachante do sistema faz ameaças nem veladas, mas diretas mesmo Os jornalistas cobram do presidente mais articulação com esse congresso E depois reclamam do centrão guloso Bolsonaro é refém de tipos como Marcelo Ramos e Rodrigo Maia Ele só tem uma parte do povo ao seu lado, nada mais Já que a imprensa fica do lado dos abutres, das raposas Daí a importância das motossiadas Se as raposas fisiológicas acharem que Bolsonaro realmente derreteu Perdeu popularidade como dizem as pesquisas fajutas Ele cai no dia seguinte Tem muita raposa de olho no galinheiro Hoje protegido por uns poucos Entre eles, sim, Jair Bolsonaro